Música 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 Avia Aí Música Avia Música 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 Vai passar, vai passar ele, Cada semana será Dentro do West 우� Wadi Que né? Tinha cá em성ada né? Vai ficar com muita coisa, Agora vai ficar com muita coisa, E aqui eu vou lá, Aqui eu vou lá, De onde, você já tem aื่ve, Que 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 qu que 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 l é que 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 te que 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 queott É que 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 понимаю Tchau, tchau, tchau.